Imagine você poder rodar de carro sem nenhuma gota de combustível e só com eletricidade. Um sonho, hein? E que sonho, viu? No mundo inteiro a indústria automobilística tem aumentado os investimentos em veículos elétricos. Sabia que aqui no país as vendas dobraram no último ano e o Paraná Escola já é referência e está qualificando mão de obra para esse setor que sem dúvidas é o futuro dos transportes. Olha só. É na hora de abastecer o carro que Carlos não se arrepende da escolha que fez. Ele trocou a bomba de combustível por uma tomada quando comprou um carro elétrico. De modelo importado, o veículo custou cerca de 40% a mais do que um carro a combustão. Mas os cálculos do empresário apontam que o investimento valeu a pena. Antes eu gastava em média em torno de R$ 1.200 por mês. Hoje eu gasto no máximo, no máximo 30% desse valor. E a questão do combustível, sustentabilidade, do meio ambiente também, isso é muito importante, né? A venda de veículos elétricos dobrou e bateu um recorde no último ano. Foram vendidos quase 50 mil novos veículos. E o interesse dos motoristas em dirigir carros como esse, de motor 100% eletrificado, também já movimenta a economia de uma outra maneira, através da geração de empregos. Nessa concessionária, que é a primeira de Curitiba a só vender carros elétricos, trabalham vendedores, eletrotécnicos e muitos outros profissionais habilitados em sistemas de alta tensão. É o caso do Jonatas, que passou de mecânico a técnico de diagnóstico e acadêmico de engenharia elétrica. O mercado para essa área tem só crescido e como é mais escasso essa área, a remuneração tende a ser maior. Então, dá para perceber já que a parte de remuneração para o técnico que vai trabalhar nessa área vai melhorar bastante. A demanda vai ser enorme, principalmente por engenheiros, por eletrotécnicos, por pessoas que precisam de administração, marketing. Enfim, é um universo que vai vir longamente e fortemente em um curto período de espaço, espero que, para o nosso estado. Mas também há profissionais de olho em vagas que ainda nem foram criadas, mas que irão demandar capacitação. Essa turma faz parte de uma pós-graduação de veículos híbridos elétricos das faculdades da indústria do Paraná. Normalmente, quando você tem um segmento de mercado crescente, como que é o dos veículos híbridos elétricos, ela representa, sim, uma oportunidade de aumento de renda, de recolocação, de você trabalhar num novo nicho de mercado. Então, sim, as pessoas que buscam o Senai, muitas vezes, estão buscando esse aperfeiçoamento, seja para uma recolocação ou para ampliar suas possibilidades de empregabilidade nesse mercado novo. Segundo a projeção da Associação dos Fabricantes dos Veículos Automotores, em 2035, os modelos elétricos poderão representar até 62% dos carros no país. Mas a escassez de mão de obra pode barrar esse crescimento. 97% dos profissionais que trabalham hoje em mecânica não estão qualificados para aspectos relativos a veículos elétricos e híbridos. Então, nós precisamos reverter isso. Existe uma necessidade, uma tendência a oferecer capacitação para esses profissionais. O Paraná já é referência nacional em formação em mobilidade elétrica. Tanto que a Bárbara, que é engenheira de uma grande montadora em Minas Gerais, só encontrou aqui uma pós-graduação totalmente voltada para essa área. Existe a qualificação e aqueles que buscam essa qualificação aparecem com essa qualificação na hora certa, no momento certo, é visto, é lembrado e é reconhecido. O mundo automotivo, como outras empresas, é uma correria, é uma loucura. E a qualificação tem que ser uma busca do próprio profissional. E o profissional qualificado tem esse espaço, sim, no mercado de trabalho. As montadoras no mundo já tomaram a decisão de partir para o carro elétrico e as regiões do mundo vão definir a velocidade com que isso vai acontecer. Hoje, com o advento do carro elétrico, do carro de direção autônoma, a gente percebe que os jovens estão voltando para a indústria automotiva por esse interesse que está trazendo, principalmente, do carro elétrico. Então, a gente vê o jovem realmente voltando para a indústria automotiva. Isso é muito bom porque atrai os jovens talentos para a nossa indústria também. Tchau, tchau.